Mais números agora da economia. O IBCBR é aquele índice que acompanha o crescimento do PIB, não é? Tenta projetar o crescimento do PIB. O que é que você tem de novidade pra gente? Exatamente, Colombo. O IBCBR é uma proxy, é uma variável muito próxima da variação do PIB. E aí foi uma boa notícia, um crescimento de 0,40% no mês de fevereiro. No mês de janeiro havia crescido 0,60%. O IBCBR não traz uma abertura do que puxou esse crescimento. Mas se a gente confrontar com alguns dados do IBGE, a gente sabe que o que tem puxado mais esse crescimento econômico no primeiro trimestre é aquela parte de consumo, varejo e serviços. E a indústria na contramão, a indústria aí tem sofrido bastante. Então provavelmente o Brasil crescerá nesse primeiro trimestre, na hora que for divulgado o dado do PIB pelo IBGE, e vai ser um crescimento mais puxado pelo consumo, gastos do governo e exportação, mas provavelmente vai trazer uma queda no investimento. Vamos ouvir um pouquinho da Amanda Klein e do Vilela a respeito desse assunto também? Amanda. Que já é uma diferença grande em relação ao ano passado, né, Gania? Eu lembro que no primeiro trimestre a gente teve um crescimento monumental do agro, que foi o que puxou o crescimento basicamente durante todo o primeiro semestre. No primeiro semestre efetivamente houve um crescimento do país, e o segundo semestre ficou quase que no zero a zero, né? O Brasil meio andou de lado. E agora, nesse ano, a expectativa é que esse crescimento seja mais disseminado entre vários setores da economia, não só no agro, mas também passando por indústria, serviços, consumo. Mas eu acho que, concordo com você, acho que a grande incógnita é sobre os investimentos, porque, afinal de contas, são eles que criam um outro patamar para um crescimento sustentável mais duradouro de um país. E a gente não viu ainda esse, não digo nenhum salto nos investimentos, mas um crescimento mais acertado, né, mais sinalizado. E aí, eu acho que uma esperança que tem para isso é a regulamentação da reforma tributária, porque aí sim você pode trabalhar com ganho de produtividade, uma diminuição daquele chamado custo do Brasil e um ganho de produtividade para o país. O que chama a atenção é que, por vezes, você tem o agro como dando o apogeu aí dos índices, puxando os índices de crescimento. Ora, você tem o setor de serviços, comércio, mas a indústria tem mostrado realmente uma dificuldade muito grande em apresentar bons índices, mesmo com a preocupação do governo, especialmente ao longo desses 15, 16 meses de governo, em, de alguma forma, tentar criar condições para o florescimento e desenvolvimento da indústria, a atividade industrial ainda apresentando resultados muito tímidos, ficando bem abaixo do resultado apresentado pelos demais, que vão, eventualmente, se revezando na ponta e no primeiro lugar dos setores que mais crescem, que apresentam melhores resultados. Então, vamos lá, vamos lá.